Senhoras e senhores, estamos diante, deputado Mink, deputado Conte, deputado Lucinha, está diante de uma nova farsa desse governo. Não que isso nos surpreenda. Esse governo é muito habilidoso na farsa. O que assistimos hoje aqui foi um grande faz de conta. A bancada da base do governo se comportando como se hoje fôssemos votar a solução para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Convocaram, eu fiquei impressionado, uma quantidade gigantesca de oficiais da Polícia Militar. Pena que não puderam ficar para ouvir todos os debates, porque certamente poderiam sair daqui com uma opinião diferente daquelas que os levaram a virem aqui. É inadmissível imaginar que você tirar dinheiro do FECAM, você tirar dinheiro do meio ambiente, você tirar dinheiro do saneamento básico e colocar na segurança, tem um debate que é um debate de princípio, mas tem um debate que antecede o debate do princípio, que é um debate numérico. Qual é o valor? Do que a gente está falando? Honestamente, deputado Conte Pittencourt, até quando a gente vai insistir na balela, na farsa de dizer que o problema da segurança do Rio de Janeiro é um problema quantitativo? Não é. O número de policiais do Rio não é pequeno. Não é verdade. Faça uma análise comparativa, mesmo levando em conta que a violência do Rio de Janeiro tem um patamar diferente em relação a uma série de coisas. Mas mesmo assim, o nosso problema não é quantitativo. Não é quantitativo nem pelo número de policiais e não é quantitativo nem pela questão orçamentária. Claro que o que o policial ganha é um grande problema, porque ele é um que ganha menos no Brasil inteiro. Mas o orçamento da segurança não é o problema que a gente tem. Tem aqui números, senhores. A LOA, a lei orçamentária, para 2018. Segurança pública, 11 bilhões. Deputado Mink, 11 bilhões. Saúde, 6 bilhões. Saúde, 6 bilhões. Educação, 7 bilhões. Saneamento, sabe quanto? 734 milhões. É isso. Saneamento, 734 milhões. Para a segurança, 11 bilhões. A solução hoje apresentada por este governo farsante é que tirar dinheiro do saneamento e colocar na segurança vai resolver o problema da segurança. Não, não vai. Vai piorar o problema do saneamento, que é gravíssimo e não resolve o problema da segurança. É absolutamente irrisório diante do orçamento da segurança esse valor que chega. E não é irrisório para o saneamento. Senhoras, importante dizer que hoje aproximadamente 27% da população do Rio de Janeiro não tem coleta de esgoto. Não tem coleta de esgoto. E deputado Alucinha, importante que V. Exª saiba disso e sabe, porque conhece bastante a Zona Oeste, dos que não têm esgoto tratado, esgoto tratado, 71% dos casos ficam na Zona Oeste, deputado. 71% dos casos do estado do Rio, que não têm esgoto tratado, estão na Zona Oeste. A cada, isso são dados comprovados, a cada, a cada, a cada um real investido em saneamento básico, são quatro reais que nós economizamos em saúde pública. Exatamente isso. Agora não é coincidência, deputado Conte. Os lugares, não é coincidência, os lugares com maior precariedade de saneamento básico, serem os lugares apresentados como grandes problemas de violência. Por que será? E aí eu entro no debate de princípios, deputado Mink. Os lugares considerados mais violentos, que este governo insiste em dizer que é o lugar que mais precisa de polícia, que mais precisa de policiamento, que mais precisa de armas, são os lugares com menor índice de tratamento de esgoto, são os lugares com menor índice de crianças na escola, com maiores índices de evasão escolar, são os lugares com maior precariedade de atendimento à saúde preventiva, são os lugares que o estado olha e fala, são lugares violentos. São sim, são os lugares onde o estado é extremamente violento, porque não garante direitos básicos. O problema é que esse incompetente governo, e chamar de incompetente na altura do campeonato é um elogio, porque tem adjetivos que são muito mais pertinentes a esse governo do que incompetente. Mas esse incompetente governo não entende que investir em saúde, investir em educação, investir em saneamento é investir em segurança. O lugar é mais seguro, deputado Mink, o lugar é mais seguro se ele tiver mais saneamento, se ele não tiver mortalidade infantil, se ele tiver mais criança na escola, se ele tiver os postos de saúde funcionando, se ele tiver acesso à educação de qualidade, vai ser um lugar que vai precisar de menos polícia, mas não. Esse governo, quando olha para as regiões pobres, ele amplia a desigualdade, porque ele tira dinheiro de saneamento e bota na segurança, porque ele está dizendo que nesse lugar que não tem saneamento, que precisa ser de polícia. Não é. Isso não deu certo em nenhum lugar do mundo. É disso que a gente fala. Não é possível que essa casa perpetue essa farsa e compactue com isso de votar uma PEC que vai tirar dinheiro de saneamento para colocar na segurança, e esse dinheiro não representa 1% do orçamento da segurança, porque esse governo é incompetente. Como não conseguiu fazer nada, foi o maior orçamento de segurança da história do Rio de Janeiro, e olha que levaram. Não à toa estão terminando esse governo presos, detidos, encarcerados, porque o dinheiro que falta é porque foi roubado por esse bando que governou o Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. E vem para cá dizer que tirar dinheiro de saneamento é a solução para a segurança. Olha, francamente, é uma vergonha. É uma vergonha. É inadmissível. a bancada do pessoal vai votar contra. Vamos dizer que o recurso do FECAM de 2003 a 2017 foram 11 bilhões que nós perdemos de recurso para o FECAM. 11 bilhões de 2003 a 2017. Ora, aí você pegar hoje o par com o recurso que tem e ver que esse dinheiro foi para o metrô, é porque esses imbecis devem achar que qualquer coisa subterrânea é a mesma coisa. Então, investir em saneamento e metrô é a mesma coisa. Porque é inconcebível. É inconcebível. Então, não dá para achar que esse valor de 700 milhões resolve o problema da segurança pública com um orçamento de 11 bilhões. Não vai resolver. É uma mentira dizer que estão melhorando a segurança pública com isso. E vai piorar o saneamento. Vamos fazer um debate sobre a melhor aplicação dos recursos em saneamento. Ok. Dizer que o dinheiro do FECAM não está chegando, não faz saneamento. Ok. Agora, tirar dali para fingir que está dando uma resposta à crise da segurança. Porque é isso. Está fingindo. É para fingir que está dando uma resposta à crise da segurança. Um lugar mais seguro é um lugar com saneamento, com saúde, com educação e com um governo que não seja composto de ladrões, como é o caso do Rio de Janeiro. Obrigado.